De pronto atendimento oeste que fica aqui em BH, tá fechada desde a tarde dessa segunda-feira por falta de energia. Quando não falta médico, minha gente, quando não falta remédio, minha gente, falta luz, alerta agora na tela, vamos ver. Unidade de saúde vazia. A notícia seria boa se isso aqui fosse o reflexo do atendimento médico rápido ou da falta de doentes na cidade. Mas a situação não é essa não. De acordo com informações dos pacientes aqui, está faltando energia elétrica desde a tarde de segunda-feira. Com isso, muitas pessoas que procuraram a unidade tiveram que voltar para casa ou foram direcionados a outros postos. E os que estavam internados, mas precisavam de equipamentos que são ligados à energia, foram transferidos em ambulâncias. Também de acordo com informações da prefeitura, os pacientes que ainda se encontram aqui e que precisam de exames laboratoriais ou exames de imagem, também estão sendo levados em ambulâncias para outros locais. Eu só acho assim que aqui não tem estrutura para os profissionais trabalharem, não. Isso aqui está, a estrutura aqui está precária. O meu pai está internado na emergência. Já sabia que a unidade está sem luz? Sabia, está indo desde ontem. Uai, é uma pouca vergonha, né? Mas o que a gente pode fazer, né? Vim procurar atendimento para a minha filha, né? Ela está sentindo dores nas costas, no peito, aí vim até aqui. E agora com essa notícia aí que não está funcionando? É muito dramático, né? Fica ruim caminhar para outra. Este casal trouxe a filha doente e não conseguiu atendimento. A resposta que eles ouviram dos funcionários é de que não há previsão para o retorno da energia elétrica. Passando mal, né? É, com bronco cheio, aí não está tendo atendimento, não. E agora, qual que é a orientação que deram para você? Dizem que eu fosse lá na UPA do Barreiro, só que para mim fica muito longe. Vai ser um descaso, né? É saúde difícil demais. Agora, o problema, segundo a prefeitura, foi uma peça, um disjuntor que apresentou defeito no padrão de luz. E até agora, não foi consertado. O que ele falou para você? Porque não tem luz, não existe isso não, gente. A CEMIC informou que o problema deve ser resolvido ainda nesta tarde. Eu só queria pedir um favor a Dani, para mim. Dani, resgata só a imagem do interruptor. Vou chamar de fuzil, mexer aqui o negócio. Interruptor, para mim. É disjuntor, mas para mim chama interruptor. Aquilo que você tem em casa e tem mais de um. A Dani vai resgatar, porque o meu comentário vai ser todo sobre esse aqui. Põe para mim aqui. Minas Gerais, dá para dividir tela, meu Tim? Dá para dividir tela? Eu quero conversar com o interruptor. Eu quero conversar com o interruptor. Peraí. Interruptor. Meu querido amigo interruptor. Quero olhar nos seus olhos, interruptor. Para cá. Para cá. Peraí. Pode ficar aí. Eu arrumo aqui. Interruptor. Você não sabe, interruptor. Quantos males você proporcionou para o povo da região oeste de BH? Você não carregar contigo um subsalente, como diria na minha terra. Como é que chama o outro, quando não é subsalente? Um repos... Um tempo a repor. Uma peça de... Me ajuda aí, Gabriel. Uma peça de reposição de interruptor. Você pode produzir um mal maior, um substituto? Você pode produzir um mal maior para a população interruptor. Agora, você não tem o direito de estragar interruptor e fazer com que a vida das pessoas aqui em Belo Horizonte, na regional, seja enviada para outras, como se fosse um transporte comum qualquer. Como se fosse uma bagagem que você armazenasse em outro departamento interruptor. Porque deve ser difícil para a CEMIG conviver com você, ou ter mais de um igual a você com ela. E você é muito antipático. Toda hora tem que ficar subindo e descendo com você. Subindo e descendo. E detalhe, você é um cara que não aguenta pressão. A tela grande, Miltinho. Você é um cara que não aguenta pressão. Se colocar energia em você, você não aguenta. Você é a prosta. Você é um cara que não aguenta.